Todo Amor Todo Amor tem um segredo E a gente tem que respeitar Nada acontece por acaso Tudo tem o seu porquê Não tenho culpa se o destino Está unindo eu e você A gente nunca forçou a barra Aconteceu tão natural Nosso amor se fez sozinho Sem promessas de carinho Nosso amor é amor natural Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer A gente nunca forçou a barra Aconteceu tão natural Aconteceu tão natural Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade 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 Não sabe a força do nosso prazer Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bologem, se preocuparem da explicação Sempre nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer